Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora, nesse vídeo, nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra L. Vamos lá! Veremos aqui, então, os termos layout, linhas, guia, linha do tempo, logomarca e landing page, tá? Começando aqui com o layout, vou abrir o nosso querido manual do designer competente que estamos terminando a diagramação e layout dele aqui enquanto eu gravo esse vídeo. Basicamente, layout, o que que é? Layout é uma palavra em inglês e é muitas vezes usada na forma portuguesa layout, tá? Sim, então, layout que você vê aí também é utilizado algumas vezes por algumas pessoas aqui desta maneira, que significa plano, arranjo, esquema, design, projeto. Então, um layout significa de maneira que... Isso aqui, por exemplo, é um layout, um layout de um slide, tá? Então, aqui, por exemplo, no meu Illustrator, eu tenho aqui um layout de um logo, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um layout de um carrossel, é um layout de uma página, de uma landing page que nós veremos aqui hoje. Então, layout nada mais é do que realmente o arranjo, o conjunto dos elementos que estão aqui dentro. Não necessariamente o layout, ele é bonito por si só. Existem layouts ruins e layouts bons, layouts bonitos, layouts feios. Mas layout é como, então, a gente vai numa folha de papel ou numa tela de computador, a gente vai produzir o nosso design, tá? Então, de uma maneira bem simplificada, isso que significa layout. Para você estudar mais sobre layout, as técnicas, largura, altura, tamanho, proporção, resolução, diagramação, depois eu deixo aqui para você, então, aqui na descrição, o nosso manual do designer competente, que vai ter aqui, bonitinho para você ver aqui, estudar e ser um designer competente, perfeito? Linhas guia, tá? Linhas guia, basicamente, é o que elas fazem. Elas guiam, são linhas que guiam o nosso orientação de layout. Então, por exemplo, aqui no Canva, arquivo, mostrar margens. Por exemplo, se você for ver, aqui nós temos já certas linhas guia, que são esses pontilhados que não aparecem no nosso design final, ok? Isso aqui já vai servir como guia, de fato, para, por exemplo, eu não ultrapassar. Olha aqui, você vê que ela vai ficar rosa. Eu não ultrapasso aqui. Aqui eu ultrapassei um pouquinho só, mas se eu quiser eu posso botar um pouco para cá, não tem problema. E aqui, por exemplo, passei apenas um pouco aqui em cima da fonte, mas, na verdade, ficou dentro do nosso layout aqui, ok? Então, linhas guia, se eu apertar Shift R, eu vou ligar aqui as réguas do Canva, e eu consigo, então, ver aqui que eu já tinha já uma linha guia aqui no centro, nesse formato. Então, linhas guia, de fato, vão servir para você dar a orientação do alinhamento do seu design. Então, por exemplo, deixa eu ligar aqui o nosso header aqui, para ver se está tudo certinho, e aqui, por exemplo, na nossa landing page, eu já tinha aqui já preparado, no tamanho deste layout aqui, de 1920 de largura, eu coloquei aqui uma linha guia, né? Coloquei aqui um retângulo no meio, de 1200 de largura, centralizei ele, e puxei aqui uma linha guia para cá, outra linha guia, deixa eu tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou centralizar ele no meu layout, vou puxar uma linha guia para cá, e outra linha guia para cá, tá? Deixa eu puxar ele exatamente aqui no meio, e aí eu sei que, por exemplo, eu vou produzir o meu site, o meu layout, ele não vai poder ultrapassar essa linha guia aqui, por exemplo. No caso da live que eu já mostrei como montar carrosséis aqui no Figma, se você não sabe como achar isso aqui, você vem aqui no YouTube, vem aqui na lupa, né? E digita aqui carrossel, que vai aparecer aqui as aulas de carrossel, de como você consegue montar aqui. Eu montei dois aqui, né? O da proporção 1 para 1, e o de 4 por 5. Aqui, por exemplo, está feito, né? O que a gente vai precisar aqui das linhas guias, tanto daquilo que não pode passar texto, como também as linhas guias de corte. Por exemplo, aqui no filtro verso, eu tenho aqui já, ó, aqui está os meus carrosséis certinhos, já com as margens certinhas, ó, Shift-R, está aqui com as margens já bonitinhas, eu já sei quais são os limites nesse sentido. Até mesmo na criação de logos aqui, eu coloquei, quando eu estava desenvolvendo o logo do Dicas Visuais, está aqui o arquivo, né, de várias coisas que eu fiz, essa aqui é a versão não finalizada, não aprovada, e eu coloquei aqui, ó, não, eu quero que a fonte, ela acompanhe a altura, né, do cubo aqui. E beleza, consegui colocar na altura aqui, né, certinho na proporção e tal, bonitinho, ela acompanha a altura aqui. Só que quando eu desligo a linha guia, deixa eu tirar aqui, achei que ficou um pouco, sei lá, essa parte final aqui não está acompanhando aqui essa linha guia do cubo aqui. Ficou um pouco desproporcional. Então, o que eu poderia fazer nesse caso? Eu poderia aqui botar nesta parte final do cubo, e por exemplo, não estou dizendo que é o certo, por exemplo, acompanhar aqui. Ficou, para mim, mais agradável ao olhar, né, parece que a fonte não está sobrando aqui. Então, a linha guia não necessariamente, ela vai, ela 100% é para ser bonita o tempo todo, né, ainda existe a questão de você desligar a linha guia e ter uma sensação ótica, né, uma percepção ótica do profissional. Ficou bonito? Ficou realmente bonito? Está interessante? Não está interessante? Então, porque senão você fica 100% robótico, 100% matemático. Não, tudo tem que estar alinhado e tal. Bom, existe, de fato, algumas questões que dá para a gente quebrar, mas aí vem com o tempo, vem com a experiência, mas é importante que você entenda que as linhas guias ajudam nesse sentido. Linha do tempo. Bom, aqui entra na questão de vídeo, né, como eu estou falando de design no geral, a linha do tempo, vou botar aqui timeline, Premiere, por exemplo, linha do tempo, você vai ver aqui que tem, então, uma linha do tempo na parte de produção do design de vídeo, né, tanto a questão de edição de vídeo, que sim, eu considero a edição de vídeo também um trabalho de um designer, não necessariamente que o designer precise produzir vídeo, mas, enfim, eu acho que não preciso ficar discutindo sobre isso, e também de motion design, por exemplo, vou botar aqui After Effects, After Effects, e aí temos aqui, por exemplo, uma forma de visualizar aqui a linha do tempo, né, certinho, e aí que significa o seguinte, né, é uma contagem de tempo, então, um, dois, três, quatro, cinco, e aí vão segundos, horas e assim por diante, então, em momentos onde o design vai aparecer, agora entra essa bola, agora não entra, agora entra esse vídeo, esse corte, então, linha do tempo em programas gráficos, né, por exemplo, o próprio Canva, ele tem aqui, se você, não sei se você sabe, inclusive eu tenho até uma aula aqui, ó, vou chamar aqui vídeo, eu tenho aqui uma aula ensinando como fazer edição de vídeo dentro do Canva, e olha, ficou bem surpreendente, viu, também, ó, criando animações no Figma, como é que a gente utiliza conceitos aqui de vídeo, tá, aqui no Canva, por exemplo, você pode vir aqui em vídeos, e clicar aqui, ó, vídeo, design branco, e ele vai te dar aqui embaixo uma linha do tempo para você executar o seu trabalho, perfeito? Outra questão agora aqui, sem me estender muito, porque, sinceramente, eu acho que é uma discussão muito ridícula e tola, logomarca. Os mais puristas aí do clássico, do design, vão dizer que logomarca não existe, porque logo, é, nos termos, né, significa significado, e marca também significa significado, então, dentro da forma acadêmica de se escrever, de se falar, nossa, logomarca é uma redundância, porque logo já significa significado, e marca significa significado, então, quando a pessoa diz logomarca, na verdade, ela está falando significado, significado. Ok, beleza, legal, bacana entender isso aqui, só que, galera, sinceramente, eu não perco o tempo nessa discussão, a questão aqui é, a população, em geral, já diz logomarca, até mesmo profissionais renomados do mercado, em podcasts, em livros, em entrevistas, já falam logomarca, e a forma como o ser humano, a população, em geral, conhece logomarca, então, assim, o significado da palavra logomarca já mudou, então, tipo, é legal, bacana, nossa, o grego, ah, ok, beleza, mas, sinceramente, se o meu cliente me falar logomarca, eu não vou, eu já, eu falo isso porque tem designer, que eu já vi, o cara, o designer, ou a designer, um certo cliente na hora, a pessoa fica desconcertada, não, não, o certo não é logomarca, é logotipo, é logo, aí, o cliente, ele fica assim, caraca, velho, pô, que idiota, que burro, que estúpido, né, seja, seja, e outra coisa, logomarca já está no dicionário, então, caso fechado, se você não concorda, não precisa aceitar aqui, mas logomarca já está no dicionário, tá bom, é isso, um beijo, um abraço, se o meu cliente me quiser me pagar logomarca, ele vai pagar logomarca, se ele quiser me pagar, sei lá, doce de brigadeiro, ele vai me pagar doce de brigadeiro, ok, não vou me prender para termos estúpidos como esse aqui, landing page para a gente poder finalizar, muita gente confunde landing page com site, um site diferente de uma landing page, como assim, Diego, inclusive eu tenho aqui uma série de aulas sobre landing page, então você vai vir aqui no nosso canal do YouTube, eu vou deixar o link na descrição para você acessar, mas aqui, se você digitar aqui landing page, você vai ter aqui uma série de vídeos sobre landing page, como criar landing page com Canva, como criar com Figma, com Canva, web design para iniciantes, página de venda com Canva e com Orbit, então vamos ter aqui uma série de vídeos lançando aqui sobre landing page, qual a diferença de uma landing page para um site? Um site tem aquela questão, home, quem somos, um site institucional, uma coisa mais clássica, mais antiga, uma landing page como, por exemplo, do filtro verso, que estou aqui nesse momento, ela tem um único objetivo, capturar o contato de quem entra aqui, existe landing page de captura, que é uma captura de contatos, deixa aqui o seu contato, cadastre-se aqui, existe uma landing page de vendas, que é a venda de um curso online, compre o curso online, últimas vagas, está fechando o carrinho e assim por diante, e existe uma landing page de conteúdo, que muitas vezes é apenas para passar ali um conteúdo, por exemplo, visualflix.com.br, essa primeira parte aqui, ela é uma landing page de captura, ela tem o único objetivo de capturar o seu e-mail, para você então cair na landing page de conteúdo, que está aqui a central de vídeos, ok? Então, isso é uma landing page, existem várias técnicas e formas de você trabalhar essa landing page, não só apenas a nível de design, como de web design, como também de marketing e vendas, tá? Então uma landing page é uma coisa muito mais específica, e que funciona para os dias de hoje. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo, para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa, é se faltou algum termo, alguma técnica, dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, e quem sabe fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então demonstra aí, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você, e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos então num próximo conteúdo. Até lá!